Eu vejo vocês Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô tentando Foi Consegui Ele tá vindo É bicho raro Então tá fácil É que eu tô indo atrás de todos os bichos raros Foi E aí, recurso de guarnição E o item não deve ser muito alto né 516 E malha ainda Porque o bicho não era nível alto É raro Raro nível baixo Mas legal, tem que começar aí nos raros nível alto Pra valer a pena É que eu tava passeando aqui na No mapa de Da Vale da Lua Negra Que é o mapa inicial De Draenor Pra Aliança né Que é muito bonito Eu tava dando uma olhada aqui É realmente um mapa muito bonito Mapa da Aliança inicial É uma floresta assim Muito legal Esse tom de verde com roxo na floresta Eu tô curtindo Eu tô curtindo Ah Deixa eu voltar Tinha parado uma construção ali Que eu achei interessante lá Mas é isso Eu tô aqui nas minhas explorações Bonita a minha imagem né A imagem, olha isso ó Olha isso Como é bonito né Olha isso que bonito Tô curtindo Parte da experiência pra mim de jogar MMO É a exploração Ver os ambientes, os mapas Eu acho bem legal É isso aí galera Grato por terem assistido Assine o canal se não for inscrito Deixem comentários Beijo junto a todos E que a força esteja com vocês Valeu, vou explorar isso aqui O que será, vambora Tchau 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 Tchau